Se você está pensando em elevar o nível das suas produções de vídeo, considere a Blackmagic, porque ela é uma câmera sensacional. Com certeza não é fácil encontrar no mercado uma câmera que tenha 5 polegadas de LCD atrás. Essa Blackmagic usa uma bateria LP-E6 para você estar alimentando ela, e ela também pode ser alimentada por um carregador que acompanha a câmera na caixa. E um dos grandes adicionais que vem com a câmera é o DaVinci Resolve Studio 15, que você pode estar utilizando para editar os vídeos da Blackmagic. Ao trabalhar com o DaVinci, você pode estar passando os seus LUTs diretamente para a câmera pelo seu cartão de memória, ou seja, na hora que você estiver gravando, você vai ter uma referência de como pode ficar o produto final. Essa câmera grava em RAW, mas você também pode estar utilizando o ProRes, que é uma versão comprimida sem perdas, então você não vai ter perda alguma na qualidade do teu vídeo. Em termos de mount, você vai estar utilizando o mount MFT, né? Que bem usado aí pelas câmeras da Panasonic, e você também pode estar adquirindo um adaptador para lentes Canon. A Blackmagic incluiu diversos tipos de tomada na caixa, para você não ficar na mão em qualquer lugar que você esteja. Em termos de armazenamento, você pode estar utilizando cartões SD, cartões CFast, e também HD externo com entrada USB tipo C. Ela, com certeza, é uma das poucas câmeras do mercado que faz 4K, 60 frames, e 1080p, 120 quadros, tá? Nessa faixa de preço, com certeza, são pouquíssimas câmeras que conseguem te dar essa qualidade de imagem. Então, se você está procurando uma câmera que vai te dar uma imagem de cinema, considere a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Com ela, você vai conseguir fazer diversos curtas, clipes, ou qualquer outro tipo de produção de vídeo. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site da Worldview e garanta logo a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou, e também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.